Você sabe como é trabalhar numa colheita de uvas em uma vindima? Eu tive essa experiência e vou compartilhar ela com vocês, então bora para o vídeo de hoje! Fala família, sejam bem-vindos a este vídeo aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cabranchini, aqui no canal eu trago todas as semanas dicas e informações e divido com vocês as minhas experiências. Eu estava ansiosa para poder gravar esse vídeo e dividir com vocês essa experiência de trabalhar em uma colheita de uvas. Karina, mas você não está trabalhando na fábrica? Eu aproveitei os meus dias de férias para poder trabalhar alguns dias lá na Vindima. Uma vez que eu consegui colocar a Helena na creche, na escola, na pré-escola agora, que ela já saiu lá da creche, já fiz vídeo para vocês contando sobre essa troca de sair da creche para poder entrar para a pré-escola. E aí eu aproveitei, que eu estava com um tempo disponível, para poder fazer um trabalho extra. Então eu estou aqui para poder compartilhar e foi uma experiência muito bacana. Então eu já quero logo começar com algumas imagens para vocês aí da Vindima, que eu acabei fazendo. Super bacana o lugar. É bem perto de onde eu moro e ela é bem grande. Eu até achei que fosse uma Vindima um pouquinho mais menorzinha, mas ela é bem ampla e são vários terrenos, na verdade, que a proprietária tem. Então o período de colheita é das oito da manhã às cinco da tarde e a gente tem um período de almoço que é do meio-dia a uma. Então assim que a gente chega, a gente já começa a fazer a colheita. Está bem fresquinho. Eu ainda, no primeiro dia, eu acabei vacilando, não levei chapéu, não passei protetor, deixei a minha água dentro do carro. Foram alguns erros de principiante, porque eu não tinha experiência nenhuma em trabalhar com a colheita. Então nós começamos apenas com uma tesourinha. Eu vou mostrar para vocês a imagem. É uma tesourinha bem simples, que é para cortar os cachos de uva. Não tem nada demais, é bem simples fazer, não tem nenhum tipo de processo diferente e tudo mais. É puxar o galinho, cortar e tirar o cacho todo da uva. Então de manhã estava bem fresquinho, estava bem gostoso. A gente começou fazendo a colheita e aí ela funciona dessa seguinte forma. Tem as parreiras, assim, bem grandes e aí fica uma de um lado e a outra do outro. Porque quando você começa a fazer a colheita, tem cachos que estão virados para o outro lado. Então não dá para você enfiar a mão por conta da folhagem, que é tudo muito enrolado, aqueles galhos, enfim. Então funciona dessa forma. E a gente vai de um lado e vai pulando de parreira em parreira. Então começou logo cedo. Aí eu reparei que... Depois eu fiquei esperta, tá, gente? Mas eu reparei que o pessoal levava um lanchinho no bolso ali porque não tem... Do período que a gente entra das oito da manhã ao meio-dia, não tem pausa para o lanche. Então eles vão direto das oito até o meio-dia que inicia o nosso almoço. Então eu vi que o pessoal levava um iogurte no bolso, um pãozinho ali, uma frutinha. E ia comendo. Claro que a gente belisca muito a uva, mas a uva é extremamente doce. Chega até enjoar, a boca fica grudando, assim, sabe? Mas maravilhosa. O cheiro, então, espetacular. Então, durante esse período, nós fizemos a coleta que a gente leva um balde. Geralmente esses baldes de tinta, sabe? Que são maiores. E o meu era um balde de casa mesmo porque eu não tinha, mas super foi útil. Então a gente enche aquele balde e vai derrubando nos baldes maiores. A qual depois passa um tratorzinho, que tem uma outra pessoa que vai colocando a uva e depois põe direto no caminhão. É mais ou menos assim. É uma dinâmica assim que funciona. Bem, a patroa chegou, ela se apresentou, foi muito, muito simpática, super jovem, assim, enlouquecida pelo Brasil. Ficou um tempão conversando comigo e então ela só fez a anotação do meu nome, do meu primeiro nome e perguntou por quanto tempo que eu poderia ir. Por quê? O período da colheita é muito curto. Então, quando eu comecei, já estávamos indo para a terceira semana. E geralmente é um mês, um mês e uma semana, um mês e duas semanas, depende ali. Então eu já peguei, já tinha passado mais de duas semanas da colheita. É por isso que eu fui alguns dias, não fui durante o período desde o início, né? Eu aproveitei para poder fazer esse extra aí. Por quê? Não existe contrato de trabalho, não tem nada vinculado. É um trabalho extra que você faz. Ela simplesmente anota o seu primeiro nome, não pega nenhum tipo de documentação, nada, não me pediu nada. E o pagamento é feito no final da Vindima, ou seja, se você vai, por exemplo, da primeira semana, dois dias. Aí na outra semana você vai três dias. Na outra você vai meio período por quatro dias ali. Ela vai anotando. E no final da colheita toda, de um mês, um mês e pouquinho, aí que você recebe o pagamento. Não é por dia, tá? Pelo menos nessa Vindima que eu trabalhei, não é por dia. Então era no final da Vindima. Então, durante esse período, não existe contrato de trabalho, não tem nada vinculado a ninguém, até porque a gente nem documento passa. Então é mais aquele extra ali. Eu vi muita gente, estávamos em mais ou menos 20 pessoas, duas brasileiras. Eu e mais uma do Amazonas. Tinha uma ucraniana e o resto dos portugueses. Quero abrir um adendo aqui pra fazer um comentário que me surpreendeu muito, muito mesmo, que é a questão da idade das pessoas. Então, maiores de 55, 60, 65 e maiores de 70 anos, tá? Assim, isso é só um detalhe. A força daquelas mulheres muito fortes, gente, com um boné, só bonézinho, assim, não tinha nem chapelão pra se proteger. E abaixa e levanta, e uma força incrível, que me deu uma super energia, assim, sabe? Era gostoso. Então, eu quero também falar sobre essa experiência de trabalhar lá, porque foi muito... Eu me surpreendeu, acho que foi uma quebra de rótulos, de tudo, sabe? De pré-conceitos que a gente tem. Então, estar ali foi muito gostoso. Não vou dizer, não posso ser hipócrita e dizer que o trabalho é muito fácil, porque não é. A gente abaixa, muitas vezes, aquele sol quente, dói, sim, a coluna. E, muitas vezes, a gente tem que abaixar de cócoras pra poder cortar os galinhos lá embaixo, os cachos embaixo. E os cachos, eles enroscam, quando é muito grande, eles enroscam ali no arame. Então, você tem que desenrolar. Então, chega no final do dia, você, sim, está moída, quebrada e morta com farofa. Mas, o que eu quero dizer é que, assim, durante toda a colheita, essas mulheres estavam animadíssimas, sorriso no rosto. E elas, assim, uma começava a cantar, gente, daqui a pouco a Vindima inteira estava cantando a mesma música. Era uma coisa, assim, gostosa, era uma energia muito boa, sabe? E elas falavam, assim, pra mim, você não conhece essa, Brazuca? Eu, essa, eu não conheço. Então, a gente estava ali, era gostosa essa troca, muitas piadas, muitas risadas, e aquelas risadas gostosas, sabe? De doer a barriga. Foi uma energia incrível essa experiência que eu tive, sabe? Trabalhar em colheita não é fácil. Pra quem tem algum tipo de problema, joelho, coluna, eu acho que é bem sofrido, sabe? Bem sofrido mesmo. Mas a experiência que eu tive foi muito particular, assim, pra mim. Porque essa energia foi muito boa e eu me questionava o tempo todo, quem sou eu pra reclamar diante dessas mulheres, assim, 20, 30 anos mais velhas do que eu. Uma super energia ali, sem reclamar. Fazia daquele trabalho pesado, com muita leveza. E isso me deu uma energia muito boa, sabe? Então, é essa experiência que eu queria muito passar pra vocês. E aí tem uma outra parte, que é a questão, assim, vontade de fazer xixi? Cadê? Onde eu vou? Cadê o banheiro daqui? Então, vou deixar um trechinho pra vocês aí, da onde eu estava pra poder fazer xixi. Olha aí. E xixi? Xixi, família, é só no meio do mato? Porque não tem onde fazer. Então, eu vou me esconder aqui, porque eu tô apertada. Que situação! Bora fazer um xixizinho escondido no mato, né? Olha aqui, onde que eu estou. Vou arrumar um lugarzinho aqui. Espera aí. Bom, família, já fiz meu xixizinho. E bora voltar pra segunda etapa, que é até as cinco horas. Bora lá. É, família, não é fácil. Ir pro matinho ali, você fica meio... Mas, se você tá apertado, não tem pra onde ir. É assim, é só o terreno mesmo. Até achei que, de repente, tivesse uma casinha pra poder usar o banheiro. Mas, esquece. Não tem. Bem, hora do almoço. Na hora do almoço, não tem aonde aquecer a comida. Então, elas levavam a comidinha fria e ficava ali fria mesmo. Eu levei lanche, até porque eu não gosto de comer nem comida quente, né? Eu sempre reclamo pra vocês, assim. Falaram, ai, não consigo comer marmita, tal. O cheiro não rola comigo. Então, eu levava o lanche com queijo, suco, frutas, iogurte. Pra mim, tava tudo bem. E aí, o mais legal, que eu vou deixar algumas imagens pra vocês, é que elas viravam o balde ao contrário e sentavam em rodinha. E aí, eu sentava com perninha de índio no chão mesmo, estendia uma sacolinha plástica por ali e comia. E, assim, gente, a conversa delas, assim, uma piada atrás da outra. E era muito engraçado, porque, assim, elas são bem senhoras mesmo. E aí, uma falava besteira aqui e a outra respondia dali. E teve até um dia, gente, que tinha uma das senhoras que levava todos os dias uma cerveja, uma super boc, pra poder tomar. E ela dava umas risadas tão gostosas, mas tão gostosas. Era muito gostoso estar ali naquele meio. E parecia um bando de adolescente, porque uma fazia uma palhaçada, a outra ria, cuspeia a comida. E aí, a outra ria da outra ter cuspido. Sabe, gente, uma coisa, assim, muito simples, muito humilde, sabe? A comida delas, elas pegar com a mãozinha e comer, e dividir aquilo. Ah, eu trouxe tal coisa, você quer? E pegava ali. Gente, a gente não tem água pra lavar as mãos. Então, assim, eu ainda usei da minha garrafinha pra poder lavar as mãos. E como a gente mexe na uva, a nossa mão fica muito grudenta. A roupa da gente fica muito grudenta. Então, assim, elas pegavam a comida uma da outra, trocando, assim, numa simplicidade, numa coisa tão leve, sabe? Ali, sem nenhum tipo de nojinho ou preconceito. Enfim, eu acho, assim, foi um tapa na cara. A gente ir com uma coisa na cabeça, e aí você enxergar outra, e ver que o clima é tão gostoso, e que você tá no meio daquelas pessoas tão felizes, e que levam aquele trabalho tão duro, com tanta leveza. Então, assim, eu precisava dividir isso com vocês. Assim, pra mim, foi maravilhoso. Bem, como nem tudo são flores, eu já falei que o trabalho é bem sofrido, sim. É gostoso você trabalhar ao ar livre. De manhã tá bem fresquinho, e à tarde também já tava mais fresco, com bastante vento. Mas durante, assim, das 10 até umas 3 e meia, 4 horas, assim, é sol, é sol no coco, sabe? E aí tinha um dos rapazes que levava o galão de água, e a gente enchia as garrafinhas pra poder ir tomando. Eu coloquei uma bolsinha atravessada pra poder ficar tomando, hidratando o tempo todo, usar protetor solar, o chapéu e proteção nas mãos. Então, houve dois acidentes que nós, que eu presenciei. Então, assim, elas cortaram o dedo. Uma cortou o próprio dedo, e a outra cortou o dedo de uma outra pessoa que estava do outro lado. Então, como que aconteceu? A gente precisa puxar o galinho e cortar. Só que são, os galhos são muito ali emaranhados. Então, provavelmente, ela puxou, e na hora de cortar, ela cortou a ponta do próprio dedo. Então, ela teve que ir embora, a patroa levou ela pro pronto-socorro, porque foi um corte bem profundo, sangrava muito. Então, ela teve que ir embora. E, logo em seguida, uma outra pessoa, porque como fica uma de cada lado, provavelmente ela deve ter puxado, a pessoa não viu a mão por conta dos galhos, e cortou o dedo da outra também. Essa acabou não indo embora, mas eu tenho certeza que foi um corte bem profundo, porque depois ela não voltou mais, e encharcava muito o curativo que foi feito, mas ela não quis ir embora, ficou até o final da Vindima, depois acabou não indo mais. Mas acredito que no final do dia ali, se ela foi pro pronto-socorro, teve que levar alguns pontinhos. Mas, enfim, é coisas que pra quem não tem experiência, e mesmo pra quem tem experiência, é muito perigoso. E aí, eu acabei ficando com uma parceira, porque como uma fica de cada lado, eu falava pra minha parceira, olha, fica um pouquinho mais pra frente, e eu ficava um pouquinho pra trás. Então, na hora que acabava a minha parte ali das uvas, eu ia pra frente, e ela me passava pelo outro lado. Então, a gente ficava alternando ali, pra que uma não ficasse de frente pra outra, e corresse o risco de uma picar o dedo da outra, como elas dizem. Então, foi assim, feio, eu fiquei meio assustada, porque eu não tinha experiência nenhuma em Vindima, né, na colheita ali. Então, depois eu já logo me liguei e fiquei esperta com essa situação. Mas, acontece. Fora, que tem, entre uma parreira e outra, um mato, tinha lugares que estavam muito altos, assim, batendo no meu peito, aquele mato. Então, a gente tinha que colocar o pé deitadinho, assim, pra poder deitar a mata e cortar a uva. E pra quem tem problemas com bichinhos, também é algo que incomoda bastante. Depois, eu acabei levando o meu repelente, porque a gente pega na uva, a uva, às vezes a gente puxa, a uva estoura, fica aquele melado da uva, e aí a mosca posa na gente, a gente bate com a mão doce, e quando você vê, você está cheia de mosca, né? Então, isso era uma coisa que me incomodou muito nesses dias, porque eu tenho pavor de mosca, mas aí, no segundo dia que eu fui, eu já passei um monte de citronela pra poder espantar a bicharada, achar com chapéu, protetor solar, tudo conforme manda o figurino, porque a gente vai se adequando, né? Quando a gente não conhece, a gente vai meio bem cru ali, e depois a gente começa a observar e ver como que as coisas funcionam. Então, depois os bichinhos já não me pegaram mais, porque eu levei, além do protetor solar, mais o repelente de citronela. Então, mais um toque pra quem vier pra Portugal e quiser trabalhar nas épocas de colheita, não só de uva, tá? Essa é uma época que já vai começar. A de maçã também tem a de pera. Então, ali são várias colheitas. Geralmente, o pessoal que trabalha no da uva, acaba o da uva, vamos pro da maçã. Acabou o da maçã, vamos pra... E vai indo. Já houve a colheita de mirtilos também aqui, que eu, na verdade, como eu tava trabalhando, então eu não consegui participar. Mas era uma coisa que eu tinha muita vontade e eu queria muito passar por essa experiência, né? É gostoso você se permitir quebrar esse rótulo de que, ah, eu não vou trabalhar. Gente, eu acho que aqui em Portugal eu aprendi que tudo vale a pena. Tudo vale a pena você provar, tudo vale a pena você fazer, agregar, ter experiência, poder falar sobre. Então, eu precisava muito dividir isso com vocês, que pra mim foi uma experiência incrível. foi sofrido, foi dolorido, mas foi uma experiência, assim, nossa, sério, gente, incrível, incrível. E quanto ao salário, ela paga por dia 37,50. Ou seja, eu trabalho na fábrica e eu ganho 27 por dia. São 10 euros a mais e por um período menor de trabalho. E muito mais perto da minha casa. Porque quando a gente trabalha na encolheita, eu me senti muito livre. Não tem na colheita aquela questão de, assim, quanto mais rápido, quanto mais colher, é melhor. Você precisa colher tantos baldes pra poder ganhar isso. Não, não funciona assim. Você vai no seu ritmo, vai enchendo aqueles baldes, depois enche o balde maior, né? E aí sim passa o trator pra poder despejar no caminhão. Não tem aquela coisa, vamos, 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 bora, é assim. Não, pelo menos na colheita que eu estava não funcionava dessa forma. Então era tudo muito num ritmo muito mais leve. E aí eu super curti, né? Super curti. Não sei como funcionam outras outras colheitas. Mas se tivesse de uva o ano inteiro, eu acho que eu ia no de uva o ano inteiro, família. Assim, sem pestanejar, sabe? Ficar naquela liberdade. E fora que, assim, eu falo essa liberdade porque a gente ia no nosso ritmo. Então a gente, tinha gente do outro lado com fone de ouvido, colhendo as uvas, assim, com música. Tinha gente com radinho, com um somzinho mais alto. E aquela coisa que a gente pode conversar, pode dar aquela pausinha pra uuuh, tô cansada, sabe? Dá aquela alongada no lombo, tal. E eu me senti livre com isso, sabe? Porque na fábrica eu não tinha isso. É assim, ó. Você tá sem trabalho? Tem lugar ali que você precisa trabalhar. Ó, ali tá precisando de gente. Você tá sem... Vai pra lá, vem pra cá, olha aqui, pega ali, faz assim. Então a gente quase não tem tempo nem pra ir no banheiro. Não é que é proibido na fábrica. Mas é que você... É tanta coisa pra você fazer que quando você pensa em ir no banheiro já acabou o dia e já tá na hora de você ir embora e você faz xixi na hora de ir embora. Então na colheita eu não senti isso. Foi muito gostoso. Bem, eu espero realmente que vocês tenham gostado de eu ter dividido essa experiência de ter trabalhado em uma Vindima. Pra mim agregou muito valor na vida. a minha experiência. Esse contato, essa quebra de rótulos, essa quebra de preconceitos que a gente tem, essa vivência que eu tive durante esses dias com essas mulheres que me deram tapa na cara de tanta força e de tanta humildade, gente. Foi incrível. Foi incrível. Eu simplesmente amei. Tomei a dolorida, tomei a bronzeada, mas firme e forte, eu estou aqui pra poder contar pra vocês essa experiência muito louca. Amei. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima.